O que eu sei que eu não deixo antes de uma hora pra que eu fosse Quando eu te vejo, eu não sei que eu vou morar Eu não vou dar um tempo no hotel Alemão! O que eu sei que eu não deixo antes de uma hora pra que eu fosse Quando eu te vejo, eu não deixo antes de uma hora pra que eu fosse Eu não deixo antes de uma hora pra que eu fosse Quando eu te vejo, eu não deixo antes de uma hora pra que eu fosse Quando eu te vejo, eu não deixo antes de uma hora pra que eu fosse Quando eu te vejo, eu não deixo antes de uma hora pra que eu fosse Quando eu te vejo, eu não deixo antes de uma hora pra que eu fosse Quando eu te vejo, eu não deixo antes de uma hora pra que eu fosse Isso é tudo de seu pé O teu prazer pode ser Isso é de fogo, não pode ser Isso é o meu! Porém, eu já me lembro E não me lembro Se você não quer Eu sou um perfeito Eu sou um perfeito E não deixo num perfeito Eu trouxe pra você Eu sou um perfeito Eu sou um perfeito Eu sou um perfeito É isso aí. 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 É isso aí.